A empresa de mídia social disse que vai parar de recomendar qualquer conteúdo ligado ao Canon, bloqueando links associados a essa teoria na plataforma. As suspensões serão aplicadas a contas que estão engajadas em violar nossa política de contas múltiplas, coordenando abuso a vítimas individuais ou estão tentando driblar uma suspensão prévia algo que vimos acontecer com maior frequência nas últimas semanas. A Canon é uma teoria de conspiração complicada, com diversas ramificações, e baseada em mensagens crípticas, que são interpretadas subjetivamente por cada pessoa. Além disso, a teoria evolui coletivamente, geralmente incorporando fatos novos que surgem no noticiário. Ela surgiu em outubro de 2017 quando um usuário anônimo publicou uma série de mensagens na plataforma 4chan, um fórum on-line com pouca moderação que já gerou diversos movimentos on-line, inclusive o out-hig, de extrema-direita. O ponto central da teoria é que o presidente Donald Trump estaria coordenando uma investigação das elites globais, com planos de prender políticos de alto escalão e estrelas de Hollywood por corrupção e abuso de menores. Muitas das mensagens de que são abstratas e abertas a interpretações múltiplas. Essas mensagens ganharam muitos seguidores, que começaram a debater a teoria. A parte anon do nome é uma referência ao fato de que a maioria dos usuários discutindo as teorias são anônimos. Algumas celebridades americanas chegaram a promover a teoria, como a atriz Rosiane Barry, o ex-jogador de basquete e atual apresentador de podcast do City Breitbart, Kurt Linn. Recentemente um homem bloqueou a ponte sobre a represa Overdome, no estado do Arizona, com um carro forte, exibindo uma faixa com uma mensagem ligada a Kenan. Ele foi preso e indiciado por terrorismo. Em outro episódio recente, uma empresa que fabrica móveis foi acusada por pessoas que propagam as teorias nas comunidades Kenan de participar de uma rede de tráfico de crianças. A empresa negou as acusações, que surgiram sem nenhuma prova nos fóruns. Seguidores da Kenan começaram a achar pessoas que haviam desaparecido com os mesmos nomes dos armários vendidos pela Vifair, dando início a mais uma teoria de conspiração. A empresa divulgou uma nota dizendo que seus armários são caros por terem grandes dimensões e serem vendidos para uso industrial. Além disso, ela removeu alguns itens do catálogo e decidiu mudar o nome dos produtos. No ano passado, o FBI divulgou um alerta sobre extremismo doméstico influenciado por teorias de conspiração, e citou a Kenan como uma ameaça potencial desse tipo de atividade criminosa. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!